Romário declara apoio a Eduardo Paes no Rio de Janeiro e Rodrigo Neves em Niterói. Dois candidatos que rivalizam com o próprio partido do senador. Olá amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora e já quero deixar uma pergunta para você. Você acreditou em algum momento que Romário atuaria pelas pautas da direita? Você criou expectativa? Comente aqui abaixo. A situação humilhante para o partido de Bolsonaro não gerou nenhum tipo de punição até o momento. O senador irá participar de um possível segundo governo de Eduardo Paes. Esse apoio já é conhecido por Bolsonaro e Ramagem há pelo menos um mês, mas até agora nada de punição. Eduardo Paes deu a Secretaria de Esportes para Romário, que já tem a Secretaria de Pessoas com Deficiência. Em Niterói, o ex-jogador apoiará o oponente de Carlos Jordi. Amigos e amigas de Niterói, aqui é o senador Romário. Eu estou aqui para reforçar o meu apoio ao Rodrigo Neves para a prefeita. Ele já fez muito por Niterói. Amo a cidade e é muito trabalhador. Esse cara é brabo e está preparado para dar continuidade ao trabalho. Carlos Jordi atualmente é alvo de Alexandre de Moraes, ministro que senador deveria fiscalizar. Por falar nisso, o nosso canal também é alvo de Alexandre de Moraes. Alan Frutuoso foi preso e censurado pelo ministro, mas mesmo assim seguimos levando informações para vocês. Você pode apoiar essa resistência à censura através do Pix que está na tela. Esses valores permitem que nosso trabalho sobreviva. Muito obrigada. A maioria dos bolsonaristas não queriam votar em Romário, mas o PL empurrou goela abaixo. Bolsonaro na época, mesmo sendo presidente, preferiu obedecer Valdemar Costa Neto. Mesmo com Romário vindo do Partido Socialista Brasileiro. Não temos como dizer que Romário traiu alguém, pois ele sempre deixou bem claro que não fazia questão de apoio de Bolsonaro e nunca procurou votar de acordo com as pautas da direita. Mesmo assim, ele foi colocado como opção para a direita do Rio de Janeiro. No tocante, o senador tem muita divisão por Estados Unidos. Se o pessoal não concentrar num nome um pouco melhor, vamos assim dizer, com chance de chegar, fica aparecendo aquela máxima, né? Quando os bons se dividem, os maus vencem. O mesmo argumento utilizado da Prefeitura de São Paulo. Tiraram o Salles porque, supostamente, só o Nunes tinha chance de chegar. O resultado era previsível. Romário continuou sendo um senador que não se mexe para atuar no ponto mais importante do momento, que é a fiscalização do Supremo Tribunal Federal. Carlos Jodi está chateado e os familiares de Bolsonaro também. Mas é aquilo, não tem como reclamar de traição após casar com uma meretriz. Você é traído quando cria alguma expectativa de que a pessoa vai ser fiel a você. No caso do Romário, ele nunca prometeu fidelidade a Bolsonaro. Bolsonaro que quis apoiar ele. Se tivesse escutado o povo, o candidato não seria o Romário. Se Ricardo Nunes for eleito, ele vai continuar implementando as políticas de esquerda. Aí vão dizer que ele traiu, sendo que os direitistas não queriam botar nele. É preciso ter responsabilidade nas indicações, ainda mais em uma situação tão óbvia. No caso do Romário, prevalece a fidelidade aos cargos. O senador já possui cargos na prefeitura e quer emplacar mais. No caso do Valdemar, ele preferia Romário, pois as emendas já estavam negociadas. No fim, a suposta vontade popular serve apenas para legitimar cartas marcadas. Romário justificou o apoio ao prefeito de extrema esquerda de Niterói. Ele apoiou o Daniel Silveira, que era de outro partido, e ficou tudo certo dentro do PL. Hoje, vou apoiar Rodrigo Neves, porque eu acredito realmente que ele seja o melhor para a população de Niterói. Afirmou o senador. O líder do PL, Altineu Cortes, declarou o seguinte. O senador Romário comete, sim, infidelidade partidária. Ele não deveria dar esse apoio a outros candidatos que não fosse o Ramagem no Rio de Janeiro e ao Jordi em Niterói. Eu não concordo com a atitude dele. Esse assunto vai ser discutido internamente no PL, aqui no Estado e em Brasília. É inadmissível o Romário apoiar outros candidatos que não os candidatos do Partido Liberal. Sendo que Altineu Cortes, junto com o Bonetti, foram os que bancaram a candidatura do Romário em 2022. Pessoal, muito obrigada. Compartilhem esse vídeo. Até a próxima e tchau tchau.